Aonde quer que eu vá, não vou perder a chance De te conquistar, mas sem papo diamante Em alta velocidade, tipo Mustang, bebê Tu vai me conduzir na manhã se quiser trazer Você é meu combustível Meu motorzão faz bum bum bum, deixa o pistão pra cima Meu motorzão faz bum bum, bum 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 Meu motorzão faz bum bum bum, deixa o pistão pra cima Meu motorzão faz bum bum bum, bum 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 Meu motorzão faz bum bum bum, deixa o pistão pra cima Meu motorzão faz um, 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 um Vem piloto, não dá fuga, acelera na minha curva Desligar o GPS e me deixar maluca Vem piloto, não dá fuga, acelera na minha curva Desligar o GPS e me deixar maluca Meu motorzão faz um, 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 um Meu motorzão faz um, 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 um Meu motorzão faz um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Obrigado.